E aí rapaziada, eu vou ensinar a vocês como funciona Razer Gold, patrocínio novo da Levitor Rastage. O primeiro a se fazer é entrar no site gold.razer, nos cadastramos. E aqui estamos cadastrados, basicamente agora o que a gente faz para recarregar o código. Clicamos aqui, aqui colocamos o pin, vamos supor que você ganhou um pin na minha live. Vou colocar um pin ao vivo, próximo, parabéns, para resumo da conta. Agora a gente vai em ouro, procurar jogos, procuramos o jogo que a gente quer o código, Write Points, aqui colocamos o que a gente está comprando como a moeda, o ouro. Iro para o caixa, resumo do pedido, prontinho. Temos que configurar o profile, certo? Fazendo isso já libera o código para nós. Inserimos o código que vai chegar no e-mail que a gente se cadastrou. E agora fazemos isso aqui, abrimos o aplicativo Authenticator. Isso aqui é questão de segurança, tá guys? Agora vai ter um código no aplicativo, aí avançamos, fazemos a autenticação, pronto. Agora finalmente, quando estamos aqui já com nossos dados cadastrados e tudo mais, Agora vamos em prosseguir, esse é o nosso código, nosso pin de Valorant Points. E agora sim, concluído, aí, é simples. Nha, nha. E aí, e aí. Você viu o tweet? Eu quero que você veja o tweet ao vivo, do Minecraft. Eu vou ver, vou ver. Tua safada. Ai, mais, mais. Sua safadinha. Mano, que porra é essa, cara? Por que é, fizeram isso comigo, cara? Tem um Minecraft me chamando de safada, cara. Mano, 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 mano. Primeiro de tudo, como essa criança pegou o seu número? O que que ele tá pesquisando, velho? Ele entrou na Omegle, e aí, não sei como, apareceu uma mensagem pra ele, tipo assim, um texto. Oi. Sou Bianchinha. Tenho 25 anos. Eu sou safadinha. Eu mando uma mensagem aqui, meu celular. Aí ele mandou isso. 10, 20 machos me ligaram no WhatsApp. Sou o Minecraft e falou. E-mail? Oitenta, oitenta, oitenta do sova. Amaceu esse cara, mano. O cara foi plantar escondido, né, mano? Os caras dominaram o bombe, e o cara, ao invés de plantar padrão, foi plantar ali. Boludo, eu me recuso a acreditar que essa porra não tá na tua live. Porra, Tec, se tivesse assistido na live, ele teria saído tirando você antes. Para de ser burro, mano. Mano, mas... Não, mas aí é tentando... Ah, foda-se, velho. É uma play que acontece que eu nunca vi em 10 anos de Valorant. Ô, Tec, eu chamo muitas pessoas de goste e cheater, mas você tá exagerando agora, assim mesmo. Mas a gente vai ganhar esse jogo, calma aí. Não, tô tranquilo. O jogo não tem nem 2 anos, tem nem 1 mano, menos. Mais um banheiro. Lúbia apareceu. Ah, ele tava na doença, claro. Entrou o bombe, entrou o bombe. 130 da gente. Pai. Despachei. 130 da gente. Bombe verde, bombe verde. Sou um caçador. Estão escondidos. Casta um inimigo. Um tiro, pai. 9 vezes. Mano, para de me ligar, pedaço de virgem, puta que pariu, mano. Vou dar block nessa praia aí, não vou nem falar que eu sou homem. Chegando. Qual é o ar? Tá preguiça. Revelando o Arya. Me dá salve, pegou. Kelp. Mano, vai logo. Kelp? Não joga de alp, droga logo. Eu tenho isso aqui. Para de graça. Nha, nha. Vamos deixar uma parede aqui. Terroga em fundo. Você não matará meus aliados. Ih, acho que é para seu ajuda, para seu ajuda. Obrigada, demorou. Oi. Boa. Como que não matou esse cara, mano? Ragnar, espitinho, salveu o paco. É meio, acho que é algo lá. Pode vir, pode vir. Tem três, né? Três ou quatro? Foi tanta largada. Espera aí, espera aí. 3x3, estamos jogando. Sim. Meu Deus, eu fiz isso. Tava meio, tava meio. Pô, cara, pô. Problema demais. Maci, maci. A, 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 faladinha. Oh, shit. Inimigo, me lá. Tô tirando um. Tô meio. Vai, caça. 100k. Sou um cazador. Pegando a reina. Meio. 60 dá 6 de. 6 de um tiro morrendo. Tem até um inimigo. Play hoje é highlight. Jogou muito, nota 2. Vai, que desce a marca. Troca de lado. Tem que assistir avançando. Vai, vai, cara. Espera aí, espera aí. Volta aqui, volta. Volta, volta. Já deve estar os dois aí. Tá salvando ela, rapaz. Marcia, esse trago. Vamos entrar. Tô. Aqui, 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 aqui. A porta é em meio, peca. Tem um cara na minha ainda. 6 de uma vez. Certeza? Último jogador vivo. Orb de veneno ativo. Veneno desligado. Por que tu desligou a venena? Meu Deus, eu desliguei sem querer. Orb de veneno ativo. Boa, tem que ganhou. Por que esse Sanchez era um retardado? Muito bom ganhar sem dar bala. Ricardo. Bora, 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 bora. Nem do bombe, nem do bombe. Do lado. Três, três. Atrasamento da vez. Ai, gosta, gosta. Caralho, eu falei, velho. Não deixa trap dele, você deixou, mano. Caralho, mano. Olha, vale que me dá. Vamo, porra. Tá vendo? Boa, ele clicou agora. Boa, até aqui. Vamo. Joga, joga, hein. Ele saiu. Corre, corre, corre. Corre que se ele te mata... Meu Deus do céu. Não preciso. Mano, o que? Nunca que me deu um HS. Como assim, cara? Eu quebro a mão. Ele quebrou o pulso pra me dar esse HS. Meu Deus. Meu Deus, deck. Jogou pra caralho, mano. Sabe por quê? Deixa eu te falar por que essa play deu certo. Porque os caras pensaram que eu ia fazer a molotov. É. Você tem que saber quando ficar mirado e quando ir fazer pick. Agora sim, jogou mesmo. Eu dropava a Sova. Meu Deus. Avançou o portal. Focou de vida. Literalmente um. Vamo rápido. Vamo rápido lá. Vamo rápido. 4x2, hein. Mata na faca, foda-se. Olha lá. O Sova vai matar. Fica aqui no banheiro aí, pô. O jogador vivo. Vai, take. Ele não chega. Vai na faca. Ele não vai chegar. Ou ele te mata ou ele ganha. Boa. Vitória dos atacantes. Uhul. Pô, tava pra fuder. E aí, a Viperzinha tá aprovada? 6 First Blood ainda. Viper, entre. Gostei, gostei. Mas se fala que a gente não ganha esse mapa porque o pai fez uns rounds absurdos, né? Jogou bem, jogou bem. Tem que ser o entry frag. Você é o nerdora do veneninho. Ah, o nerd avançou, velho. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda na minha parede. Desmopou. 2 lá. Mais um. Mais dois. Caralho, é devastado. É devastado. É, valeu, valeu. Caralho, eu dei só tapa. Tá vendo isso aí. Rei do Eiko. Rei do Eiko no pistol, é foda. Rei do Eiko no pistol, é foda. Jogou muito, jogou muito sério mesmo, nota 1. Quer dizer, 10. É aqui. É B, B, B. É B. Restam 30 segundos. É mais um para esquerdo, cara. Uhul. Ah, comeu me esbole. Comeu me esbole. Comeu me esbole do homem. 120, 120 do Fenix. Fundo do Bomb. Fundo do Bomb, Fenix. E outro tá plantando. Já plantou. Dentro do Bomb. Velha, mano. Meu Jesus. Foi cara, foi cara. Ih, foda. Voltaram para A, velho. Tem um cara A de novo. Ah, nada. Ah, nada. Não, tem B. Tem B mesmo. Tem nada A não, mano. Ah, vai ter. Vai ter. Ah, vai ter. Restam 30 segundos. Spike plantada. Chegou. Restam 1, menino. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Está garagem, está garagem. Eu fiz molotov aí. Se papo, eu ganho você. Boa. Você, você tá com defende. Não tô entendendo. Por que tu faz molotov em um espyke? Olha aqui, meu irmão. Tirou meu colete em tudo. Foi mal. Eu queria tirar os caras da caixa verde, tá ligado? É, o pai é maçom aqui, hein? Pelo amor de Deus. Opa, colete. Ele não reclama aí, ó, Nilba. Né. Tem que ir jogando contra. Olha o hashtag. Você que é a Bianca do migo. Ah, vai tomar no... Agora eu vou ficar conhecida como a Bianquinha do migo. Tem A, tem A. 2A, 3A, 4A. Nossa, esse pai é 5A, viu? QT, vai inicial. Lá vai, tá? O Becker's arroelha é muito bom, né? Aqui é outro. Casta um e... Mais estrago. Vem comigo. Eu vou pular pra direita, você pula junto. 3, 2, 1, vem. Caralho, senti na missa, eu ganho da terremoto aqui. Nossa. Nossa, mano, que susto. É o Tekas. Caralho, começou a tremer aqui o chão. Acho que foi pro QT que pulou. Me ar, me ar, me ar. Quem sabe se é minha, mano? Não, sumiu. Ioro sumiu. Ele deixou o TP, ele deixou o TP lá. Tá aqui, mano. Nossa, abilas. Lá vai, tá. Lá vai, tá. Restam 10 segundos. Ai, tu viu? Control. Caralho, mano. Gerecia, fala sério. Se eu tivesse uma faca maior, eu matava esse cara. Se eu tivesse um facão, eu matava, mano. Tu viu o que eu fiz? Tu me veio na tela ou não? Eu tava, eu vi na tela. Então, cara. Eu queria sair voando e matar ele na faca. Ah, só faltou sair voando e matar a faca. Isso, 10 selinho. Tek, se tivesse um top 10 de chatos, você teria nele como top 1 e top 10. Porque você é muito grande e ocupa todos os tops. É engraçado. O cara amassou também. Embaixo do bombe. Deixaram abrir sozinho. Ó, o cara vai até a costa aqui. Eu vou matar ele aqui, mano. Espera aí. Existe o mundo que ele tá mesmo. Cara, eu tinha visto água vermelha aqui. Tipo uma borda, tá ligado? Mas se não... Que não é dúvida. Acabou a taxina. 80 aqui, aqui, aqui. 3. Só ele, só ele na... Cara aí, cara aí, cara aí. Sai, né? Bora, bora. Deixa o TP. Fechei o porta, botão. Agora, bora. Cadê? Ah, bora, é fico doente. Quem é o próximo? Puxa! Puxa, saiu voando muito rápido. Ele consegue defusar, tá fechado. Sério mesmo? Ô, louco! Boa! Nossa, a gente está... Ah, vitória, a gente está fechado. De que país está fechado? Eu sou do Brasil. Como assim ele consegue defusar, tá doido, né? Não, ele consegue defusar, tá escondido. Ah, tá. Eu achei que ele é lutado, conseguia defusar. A gente do game. Ele é plantado, eu acho que isso era um bug, guys. Já tiraram. Pelo que eu vi, né? É tipo o Fênix. Quando o Fênix plantava e voltava no ultimate e a... E a C4, a Spike, ficava na volta do Fênix. Era muito brogui.